Olá Vitor, é bom estar conversando com você novamente, queria que você começasse falando um pouquinho quem é a Stuberger, o que ela faz, de onde ela veio, contar um pouquinho da história dela. A Stuberger é uma empresa familiar de segunda geração, a Stuberger está hoje com mais ou menos 75 anos de idade. 75 anos? 75 anos. A última vez que a gente fez um retrospecto foi quando tinha 55 que nós fizemos um livro, enquanto os fundadores ainda podiam contar a história para a gente. Mas é uma empresa familiar, começou com construção, voltou-se para a incorporação e construção com parceiros, depois construção e incorporação própria, o grupo vingou para outros negócios financeiros na época e depois acabou voltando as suas origens para a construção. E vocês atuam em que segmentos? A Stuberger é no segmento médio, médio-alto, a gente não atua no segmento econômico e a gente não tem um branding para atuar no altíssimo padrão, não é a nossa especialidade. Em termos de ticket, então, a Stuberger vai o que aqui em São Paulo? De 500 mil a 2 milhões? De 500 mil a 3 milhões, de 400 mil a 3 milhões. Vocês, durante o período, fizeram uma excursão para fora de São Paulo também, né? Para que cidades vocês foram? A gente fez opções para trabalhar, para crescer. São Paulo estava muito difícil de encontrar novas áreas. A gente foi para Curitiba, fomos forte para Curitiba e fomos para Brasília, que acabamos só comprando áreas, mas não realizando. Você também fizeram o prédio mais alto do litoral aqui em São Paulo, não? Fizemos o prédio mais alto do litoral. Tem 35 andares só de apartamentos, mais uns 5 andares da base dele. É que também no litoral você não consegue fazer economicamente fundação, garagem. Então a garagem é para cima, então vai crescer um pouco. Então dá mais de 40 pavimentos, né? É. E o que vocês aprenderam, o que teve de bom e o que vocês aprenderam com essa excursão para fora aqui de São Paulo? Eu acho assim, algumas coisas a gente acertou e, como sempre, algumas coisas a gente errou, tá? A gente acertou em escolher fornecedores locais, arquitetos, parceiros locais. Eles funcionam muito bem para te mostrar o mercado. Por outro lado, eu acho que você... A gente subdimensionou ou superdimensionou os mercados que não são de São Paulo. Aliás, não só nós, como a maioria dos que foram para fora. Então você acabou, quando o mercado entrou em crise, com um estoque mais elevado do que você imaginava, até por conta das decisões, né? E daí vocês, então, depois desse processo, como a maior parte das empresas que fizeram essa excursão, como você falou, acho que o sofrimento foi parecido, né? Como São Paulo tem uma faixa de preços muito mais elevada, onde as empresas conseguem recuperar, isso não acontece necessariamente fora daqui de São Paulo, né? Isso também teve um impacto importante ou foi só essa questão do mercado ser menor efetivamente em outros locais? Eu acho que a volta às origens, ela é... Não é só por causa do tamanho do mercado ou do preço. Eu acho que, numa fase de recessão, você volta ao mercado que você conhece mais, que está mais próximo, que você se sente mais tranquilo em correr risco. E, segundo, a forma de alocação de capital nesse período mudou. A gente tinha uma forma de alocação antes, basicamente, de parceria entre incorporadoras médias, pequenas e grandes. E você voltou a uma forma de financiamento do mercado através de fundos. E os fundos são estrangeiros e eles não fazem a mínima ideia onde fica nada que não seja São Paulo e Rio de Janeiro. Eles não sabem nem onde fica a Morca, quanto mais saber onde fica a Curitiba, entendeu? E qual é a diferença em incorporar hoje no Brasil com o fundo do que seria utilizar o financiamento bancário como apoio à produção ou algo parecido? O apoio bancário à produção é sempre uma necessidade até para... Que antes não era, né? Porque os bancos não faziam a mínima ideia como trabalhar com o fundo. Para eles, a entidade fundo que tem lá um gestor, lá longe, nos Estados Unidos, em sei lá onde, eles não entendiam como funcionar. Eles acabaram aprendendo os bancos. Então, sempre houve, mesmo com a parceria com os fundos... O banco estava lá também. O banco estava lá, tá? Até pela necessidade do repasse e esse tipo de coisa. O fundo, ele tem uma característica diferente. Ele não é um parceiro, entre aspas, ativo, em certos aspectos. Ele é um pouco mais um parceiro financeiro e ele exige, te cobra uma série de outras exigências internacionais a quais ele está sujeito. Então, os controles que antes eram só a nível nacional, só a nível internacional, são fundos até soberanos, né? Então, e que se criaram uma série de aspectos de segurança para ele, né? Então, eles só trabalham com determinados advogados cadastrados, eles só tomaram com determinadas empresas de auditoria cadastradas, assim, de forma a eles terem um padrão internacional e uma segurança internacional do dinheiro investido. O custo em si é maior ou menor? É maior. É maior, o custo é maior. Mas ele dá mais agilidade no negócio? Menos agilidade. Menos agilidade também. Eles são grandes. Então, a capacidade de alavancagem é grande, mas é burocrático. A capacidade de alavancagem é a capacidade de alavancagem em dólar. Se eu fizesse uma continha rápida, é quatro vezes. Então, no início, os fundos vinham com uma vontade de investimento num valor que era completamente, vamos dizer assim, incompatível com o tamanho do mercado e com o tamanho dos sócios aqui, entendeu? Então, pelo cheque que eles queriam colocar em cada empreendimento, o volume de venda ia ficar monstruoso. O empreendimento tinha tudo para não dar certo, entendeu? E aí, eles acabaram tendo que alocar em mais empreendimentos e talvez correr outro tipo de risco. e, ao mesmo tempo, começar eles também a aprenderem a como mensurar os parceiros e os empreendimentos aqui. Não vieram poucos fundos, vieram muitos e cada um tem uma característica diferente, entendeu? Vitor, talvez uma empresa de 75 anos deve ser uma das mais antigas de São Paulo, né? Não sei há quanto tempo você está na empresa. Uns 45. Uns 45 anos? Crise você já viu ou os montes, né? Se eu não vi, os fundadores viram mais que eu. Como é que está sendo passado por essa última crise? O que ela teve de diferente? O que o próprio aprendizado, talvez, antigo, permitiu passar, talvez, de uma maneira melhor por essa crise? Essa crise, ela tem uma característica diferente das outras, né? Porque antes, quando você tinha uma crise, o mercado entrava em depressão, você tinha produto e você não tinha cliente. O seu mercado secava mesmo? O mercado secava, você não tinha cliente e você não lançava, e você não tinha crédito. Basicamente, se você não... Não existiam fundos? Não, mas assim, mesmo que você tivesse parceiros, ou você tinha estoque e não tinha para quem vender, ou você não tinha dinheiro para fazer novos empreendimentos e também não tinha venda, você não fazia. A diferença é que aqui, a crise, ela foi associada parte a isso e parte a situação da indústria dos extratos. Eu chamo isso de indústria porque a gente até discutiu isso bastante hoje. Existem distratos e distratos. Existem distratos, vamos dizer, que a pessoa, nessa própria crise, ela mudou de... Ficou desempregada. Ficou desempregada, ela mudou de situação econômica. E que existem distratos, vamos dizer, oportunistas no sentido de não dar o resultado que eu queria. Eu ia ganhar o dinheiro que eu imaginei que fosse ganhar. Então, aí vou... Desisto. E tem a gente até que chegou várias vezes para a gente e falou assim, olha, eu vou ficar com o apartamento, mas eu quero que você me dê um desconto de 20%. Mas por quê? Ah, porque o preço caiu. E se você não me der, eu desisto desse e compro um no prédio por 20% mais barato. Se não é de você, é de um terceiro. Realmente. Isso eu acho que não existia no passado, né? Não. E até assim, houve uma... Também uma... Por parte dos incorporadores, houve um pouco de descaso nisso no início. Porque os incorporadores, eu acho que até incentivavam o distrato. No momento onde os preços estavam, né? O preço estava subindo, o cara destratava, você ainda ganhava dinheiro. Entendeu? Eu me lembro de uma ocasião que aconteceu num prédio nosso. A gente lançou, tinha vendido tudo e eu tinha uma reunião com os sócios naquele dia para apresentar como estava andando, né? Naquele dia de manhã, um cliente desistiu. Falei, mas como desistiu? Ah, desistiu. Sim, não. Falei, mas agora eu estou com tudo pronto. Falei, eu compro. Eu compro depois, eu não comprei no mesmo preço, dava o dinheiro para o cara, eu não posso falar que... Que não tem esse, mas essa unidade está disponível. Eu falei que está tudo vendido, agora eu vou falar que não está. Aí eu fiquei mais um tempo com a unidade e no fim eu ganhei o dobro do que eu tinha colocado, sem fazer nada e sem querer, e meio sem querer assim, entendeu? Era irreal isso. Então, existia inclusive aqui esse investidor que não era investidor, ele era um... Um atravessador mesmo, né? Um atravessador que comprava para pagar o mínimo... Como day trade ali, né? É, ele comprava um negócio que custava 100, ele pagava 20 até as chaves e quando ele vendia por 120, ele ganhava o 20 dele mais 20, ele ganhava o dobro. Entendeu? Era um mercado totalmente irreal, entendeu? Então, o desvirtuamento houve. A gente acabou, talvez, na empolgação, vendendo para quem não deveria vender. Então, de lição em lição você vai afinando a tua operação, mas eu acho que talvez o maior erro foi subdimensionar o tamanho dos mercados, entendeu? E aí, quando veio a crise da devolução, aí ninguém poderia imaginar que ia chegar nisso. Vitor, para a gente encerrar, você está falando que é a segunda geração e os próximos 75 anos ou os próximos 25, já há algum processo em vias de estar assumindo a terceira geração ou alguma coisa parecida? Como é que é o encaminhamento para os próximos anos? Olha, engraçado que a terceira geração não está muito ainda engajada nessa sucessão, entendeu? Talvez até porque agora seria essa fase e agora o mercado não está promissor para você retomar, mas quem sabe. Tá certo. Vitor, obrigado. É um prazer falar com você. O pessoal aí da Ibrev vai poder compartilhar depois conosco a experiência aqui com o Vitor. 45 anos, Vitor, de Stuberger e dos 75 anos da empresa. É, não sobrou para nenhum cabelo quase. A crise tirou os últimos, né, Vitor? A crise tirou os últimos. Tá certo. Obrigado, Vitor. Obrigado, obrigado a você. Obrigado, Vitor. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma